Nunca contei pra ninguém. Por que você tá contando hoje? Porque eu tô de saco cheio. Já que você não quer aprender a ser rico, pelo menos vai cortar meus vídeos pra você ganhar 10 mil. Tem menino de 14 anos ganhando 15 contos, com a imagem dos outros. Você imagina o que que acontece com uma pessoa que serve o tanto de conteúdo gratuito que eu sirvo e o tanto de corte que eu produzo. Pra quem não sabe, eu tenho milhares de pessoas assistindo. Milhares. Tem gente ali assistindo, tá sendo abençoado, um tá xingando, outro tá reclamando, o outro tá comprando, o outro tá me amaldiçoando. E tem mais de mil pegando pedaço por pedaço numa competição que eu pago muito dinheiro pra quem consegue ter muita visualização. Eu já contei isso pra vocês? Porque já que a pessoa não quer prosperar aprendendo a riqueza, prospera pelo menos ganhando 10 mil por mês, 20 mil só com a minha imagem. Tá autorizado. Corte. Você entra no meu sistema de corte, pega só o que eu falo. Você não precisa falar nada. Você só precisa cortar, pôr uma música certinha, uma legenda. Você solta nas suas plataformas, entra, você usa seu próprio celular, você não precisa alugar uma sala, você não precisa fazer nada. Quer ganhar 10 conto, 20 conto? Eu tô pagando em dinheiro. Ninguém dá conta de ter 2 bilhões de visualizações no Tickton se não fizer isso. Eu nunca contei pra ninguém. Por que você tá contando hoje? Porque eu tô de saco cheio. Já que você não quer aprender a ser rico, pelo menos vai cortar meus vídeos pra você ganhar 10 mil, ganhar 20 mil. Tá afim não? Toda hora chegam os pagamentos ali e eu falo, mano, pra quê? Onde que vai esses 100 mil reais? Seus meninos do corte. Premiação pra quem corta vídeo. Vocês entendem ou não? Só tem menino de 14 anos ganhando 15 contos. Com a imagem dos outros. E eles ficam perturbando. Titi, fala mais. Vai cagar, moleque. Eu falo o dia inteiro. Vocês falam assim, você tem que falar mais pra dar mais corte. Eu não tenho o que falar mais. Eu tô no meu limite. Eu tô transbordando no nível assustador. Eu não sei se você sabe, as pessoas estão viciadas em comentários, em cortes de vídeo. Sim ou não? Esse é o novo método de ensino. Invista nisso, tá? Você gravar e cortar os vídeos e publicar. E arrumar uma rede de páginas fazendo isso. Eu acho que eu dobrei o tamanho do meu Instagram fazendo isso. Investi nisso. Corte, 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 corte. Às vezes eu nem queria falar aquele tema, mas eu falo. Eu vou falar só pro corte pegar. Teve uma senhora que foi falar uma bobeira pra mim. Aí eu fui, deu uma invertida nela. Foi o corte mais brabo do mundo. Só que chegou um processo. Ela me processou. Pedindo pra eu tirar todos os cortes. Tipo, 5 mil cortes na internet dela. Eu falei, não, vou tirar o meu. Porque eu não gosto de processar os outros. Eu entendo. Você não gostou? Apesar de juridicamente ter nada demais, eu vou tirar esse corte da minha parte. Tirei. Aí a pessoa falou, não, eu quero que você tire da rede mundial de computador. Eu falei, eu tenho que pedir pra Jesus.